O que a filosofia e a favela de Paraisópolis tem em comum? Que o bairro de Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo? Já não é novidade. Agora, se eu te falar que além de ser a segunda maior, também é a mais filosófica de todas? Sejam todos bem-vindos ao canal Fala Jovem. Filosofia é uma área de conhecimento dedicada à construção de saberes lógicos e racionais. A filosofia produz um conhecimento sistemático a partir da argumentação e da criação de conceitos. A filosofia se dedica a estudar qualquer assunto desde que se possa produzir um conhecimento válido a partir de sua argumentação. Mas o que isso tem a ver com Paraisópolis? As principais ruas de Paraisópolis têm o nome de grandes filósofos. Por exemplo, o famoso baile do 17 fica exatamente na rua Herbert Spencer. Herbert Spencer, que nasceu no ano de 1820 e faleceu em 1903, foi um filósofo inglês, um dos maiores representantes do positivismo na Inglaterra. É considerado o fundador da teoria do darwinismo social, onde as classes diferenciadas formariam a seleção natural na sociedade. Teve grande influência em estudiosos como Durkheim. E provavelmente, quando estiver no baile da 17, irá ver essa rua com outros olhos. Ou não. Outro grande filósofo que também está em uma das principais ruas de Paraisópolis é Pasquale Gallup. Pasquale Gallup nasceu em 2 de abril de 1770, em Tropea, do barão Vicenzo Gallup e Lucrécia Gallup. Primos e ambos, pertencentes à família Calabro, siciliana de Gallup de Tropea e Santa Lúcia de Elmela. Depois de estudar latim, começou a aprender o básico de filosofia e matemática, aos 13 anos, com Dom Giuseppe Antonio Ruffa, em Tropea. No entanto, sua família partiu para viver na Sicília, em Santa Luzia de Elmela, terra natal de seu pai. Onde continuou seus estudos elementares em filosofia e matemática, no seminário episcopal de Santa Lúcia. Em seguida, continuou seus estudos na Universidade de Nápoles, onde teve aulas particulares de teologia ministradas pelo professor Francesco Conforti. Teólogo e futuro martir da República Partenopéia. Onde continuou seus estudos em filosofia e matemática, no seminário episcopal de Santa Luzia de Elmela. Onde continuou seus estudos em filosofia e matemática, no seminário episcopal de Santa Luzia de Elmela.